Tem uma pergunta aqui, Jerônimo, em relação à lista, que foi o que a nossa entrevistada falou. Olha, eu tenho lista pra tudo, né? E aí, assim, tem uma... o Gegê falou isso, né? Tem uma lista enorme, às vezes, de atividade no dia, mas daí se perde em meio a tantas atividades que ele coloca ali e tal. Eu sei que você tem uma dica bem especial aí com uma tal de lista do tem que, né? Fala aí pra gente. É, a lista, ela pode ser sua maior aliada, sua pior inimiga, né? Então, é preciso saber lidar com a lista. Basicamente é o seguinte, a lista que a gente tem que ter em mãos, são as... em mãos, é a lista das tarefas que a gente vai fazer amanhã. Então, o que eu sugiro sobre lista? E eu já falo da lista de tem que. O que eu... minha última tarefa do dia hoje é preparar quais são as minhas cinco tarefas mais importantes de amanhã. Por quê? Olha que interessante. Se a gente tem uma lista de, sei lá, 82 tarefas pendentes na minha vida. Aí eu chego amanhã, faço 12 tarefas. Cara, fazer 12 tarefas é muita coisa. Só que nós, seres humanos, temos a tendência de olhar pro quê? Pra as 70 que faltaram. Então, olha, se você leva uma lista completa pra tudo que é lugar de tudo que tá pendente na tua vida, você jamais vai ter a sensação de que foi um dia produtivo. E quando a tua sensação do dia não foi produtivo, você gera, por exemplo, um hormônio do estresse que é o cortisol. Ai, meu dia foi bravo. Nossa, ficaram pendentes 70 coisas. Quando, na verdade, não. Você teve um dia mega produtivo e produziu 12. Então, primeira atitude sobre lista é, você pode ter uma lista geral. Porém, pro dia seguinte, você precisa, dessa lista, separar cinco. Olha que legal que acontece, Bianca, e quem tá assistindo a gente no Conexão agora. Acontece uma coisa muito legal. Aí eu chego no dia seguinte, faço as minhas cinco tarefas. Como é que eu me sinto? Bem. E aí, quando eu me sinto bem, existe um neurotransmissor que a gente, que o nosso cérebro gera, que é, por exemplo, a dopamina, a serotonina, que faz a gente se sentir melhor ainda. Aí eu me sinto melhor. O que eu vou fazer no dia seguinte? Produzir mais. E olha que interessante. Eu, com cinco, só porque eu separei daquelas 82, eu me sinto melhor do que se eu tivesse feito 12 perdidas no meio de 82. Então, isso é uma técnica importante e um cuidado importante que todo mundo tem que ter. Separar as mais importantes. O segundo ponto é sobre... É uma síndrome, sabe, Bianca? Que é a síndrome de tem que. O que é a síndrome de tem que? A pessoa acorda, nem começou o dia direito, aí já começa. Caramba, cara, hoje eu tenho que mandar aquele e-mail, hoje eu tenho que fazer aquela matéria, hoje eu tenho que fazer aquela coisa, aquele trabalho da faculdade, hoje eu tenho que estudar para a prova, hoje eu tenho que, tem que, tem que, tem que, tem que... Isso é a síndrome de tem que. Olha que coisa horrível. A pessoa nem está tomando café da manhã tranquila, nem está tomando banho tranquilo, e está pensando em tudo que tem que fazer. Então, ela nem toma banho e nem faz nada que tinha que fazer. Um dos maiores ladrões de energia é você pensar naquilo, na hora que aquilo não pode ser feito. O que é o aquilo? É qualquer tarefa do seu dia. Caramba, nossa, Bianca, quantos rapazes não tomam banho e não lembram no final do banho se lavou a cabeça ou não. Por quê? Porque estão pensando naquilo, não tem que fazer no longo do dia. Caramba, ele tem um negócio de... Caramba, será que eu lavei a cabeça? Aí lava a cabeça três meses, o shampoo acaba mais rápido, e ele não sabe por que o shampoo está acabando rápido. A solução para isso, cria um depósito de tem que. É um lugar, eu uso, por exemplo, eu uso uma ferramenta no meu próprio celular. Hoje eu uso o próprio Notas do iPhone. Já usei o Evernote no passado. Hoje eu uso o próprio Notas do iPhone. Tudo que eu tenho que fazer, eu escrevo ali. Ó, tem que, tem que, tem que. E aí ele vai notando ali, e aquilo não destrói a minha energia do dia. Acho que isso é um ponto muito importante, que todo mundo tem que estar alerta para isso, Bianca.